A decisão proíbe qualquer integrante da entidade que promova o projeto de vôleibol em São José de entrar em contato com os adolescentes, 11 meninos e 5 meninas, além do treinador André Testa suspeito de estupro, enquanto durarem as investigações sobre suspeitas de fraude com bolsas-atleta e a coação de testemunhas. Aliminar também autoriza a assistência social do município a acessar os dois endereços mantidos pela entidade para alojamento dos adolescentes e a toda a documentação dos atletas. Também diz que a Prefeitura assuma os custos de transporte dos adolescentes para as famílias de origem, se necessário. A Prefeitura de São José informou por meio de nota que vai fazer a manutenção das casas-atleta e que vai contratar outra entidade para dar continuidade aos projetos de vôleibol comunitário e de rendimento.